Eu sou digna do me unir. Pra você que detestou o filme Thor de 2011, eu tenho uma ótima notícia. A continuação, Thor, o mundo sombrio, é muito boa. Depois dos acontecimentos de Nova York, do filme Os Vingadores, Jane Foster tá sempre procurando pelo Thor em todos os lugares do planeta. Ela descobre uma alteração na atmosfera, vai pra Londres atrás dessa alteração pra ver se é algum sinal de um portal que tá abrindo pro Thor voltar. Quando ela chega lá, ela acaba envolvida em um acidente, ela vai parar em uma outra dimensão e ela toca em uma substância mágica que acaba envolvendo o corpo dela e começa a criar alguns problemas. E o Thor precisa resgatar a Jane Foster e levar pra Asgard pra descobrir que tipo de substância é essa e o que eles podem fazer pra salvá-la. O filme resgata uma história antiga de Asgard que conta a história dos elfos sombrios. Eles são liderados pelo maldoso Malekith. E o Malekith é interpretado por Christopher Eccleston, que foi o doutor número 9 de Doctor Who. Ele tá irreconhecível com toda aquela maquiagem e faz barba muito bacana nessa nova sequência. Pra alegria dos fãs, o filme também traz de volta a Loki, interpretado por Tom Hiddleston, e ele tá de volta num papel muito importante. Vai caber a ele ajudar o Thor pra resolver o grande conflito desse filme. Ele tá muito engraçado e tem umas piadinhas muito boas e tem uma pequena participação de um outro Vingador, que é uma surpresa legal pros fãs. O filme é dirigido por Alan Taylor, que é um diretor de série. Ele é muito bacana e fez um trabalho legal em Game of Thrones, Lost e algumas outras séries muito conhecidas na TV. A personagem Jane Foster é interpretada de novo por Natalie Portman, que tá fazendo um papel bacana. E fora do filme, ela tem feito um trabalho muito legal pra incentivar meninas a se envolverem em ciências, já que no filme ela é uma astrofísica. Dentro do universo dos Vingadores, e em uma sequência de vários filmes de herói, Thor, O Mundo Sombrio, é um filme bacana, divertido, com um roteiro interessante, umas piadas que funcionam, e ele tá bem no nível ali dos Vingadores. Os fãs vão gostar bastante. E quem tá no papel do Thor é de volta o Chris Hemsworth, que tá bem bacana. Ele tá fazendo cada vez um papel melhor nesse universo da Marvel. E ele tem um grande futuro aí pela frente, provavelmente em outro filme do Thor e na volta dos Vingadores. Thor, O Mundo Sombrio, estreia sexta-feira, dia 1º de novembro, e é um filme digno da franquia Marvel. Se você quer saber o que a gente achou do filme Meu Passado Me Condena, com Fábio Pochay e Mia Mello, clica aqui. E o filme Ouça os Peitos, com Hugh Jackman, Wolverine, clica aqui. The very fabric of reality.